Manda aí. Vai, pode ir. Fala, galera, um grande abraço. Deus abençoe o trabalho de vocês, valeu? É. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra que é custódio flamenguista sem papas na língua. E hoje à noite, hoje dia 28 do 11 de 2018, Renato Gaúcho se reunirá com o Romildo Bozan Jr., presidente do Grêmio. Numa última tentativa do presidente do Grêmio em tentar convencer o Renato a permanecer no clube. Porém, Renato, pela amizade grande que tem com o presidente e em respeito à instituição, fará essa reunião junto com alguns atletas, dirigentes, para comunicar que irá sair. Esse anúncio ele fará oficialmente domingo após o jogo do Grêmio. Mas fará essa reunião em particular até pelo respeito e toda a consideração que ele tem ao Grêmio, ao presidente, que é amigo particular dele, nada mais justo. Enquanto a partida, o Flamengo trabalha já, visando as contratações solicitadas por ele e Renato Gaúcho. E duas delas são Casares, do Atlético Mineiro, e Bruno Henrique, do Santos, jovem atacante aí, que o Flamengo até já fez uma proposta ao Santos oficial. Santos que estaria fazendo leilão pelo jogador. O Flamengo já apresentou uma proposta oficial e dentro dos próximos dias, provavelmente, com anúncio de Renato, algumas contratações também serão anunciadas. Casos de Rodriguinho, já citado aqui, Renato Augusto, possivelmente, Casares e Bruno Henrique, dentre outros nomes. Estaria essa lista em absoluto sigilo, só que a gente dá o nosso jeito de trazer para vocês que são inscritos no canal. Nação, se inscreva no canal, vamos encher esse vídeo de like, vamos superar o vídeo passado, tá? Vamos fazer esse vídeo ir para o topo lá, vamos encher de like, senta o dedo aí, valeu? Compartilha esse vídeo, para você que não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte da família Sem Papas na Língua, e vou manter vocês informados. Aciona o sininho da notificação, fique atento aí, que maiores informações e novas informações estarei trazendo para vocês. Aqui é a custódia Flamenguista Sem Papas na Língua, para você que faz parte da maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-netra. Bom, galera, Flamenguista Sem Papas na Língua, grande abraço, saudação, rubro-netra. Rapaziada, Flamenguista Sem Papas na Língua, estamos juntos, desejo sucesso ao canal. Valeu, meus agrão. Não vai não. Parabéns do canal Flamenguista Sem Papas na Língua, que é um empurrado, passando para deixar o meu abraço. Rapaziada do canal Flamenguista Sem Papas na Língua, um abraço. Parabéns do canal Flamenguista Sem Papas na Língua, um abraço.